1, 2, 3, voltamos! Pritito do carai! Eu quero mais. Eu quero. Foi bom demais. Marlon, meu querido barman drogado, naná! Hoje nós vamos chamar a pessoa, ele, que nós temos toda a certeza que ele é homossexual. Sim, ele é homossexual. Mas ele mente entre as entranhas falando que é tinderelo e como gente. Com vocês, Augusto Ribeiro. Muito obrigado. Não precisa cumprimentar, a gente já se cumprimentou 3 vezes. Marlon! Fala com o Marlon. Oi, meu amigo. Naná. Tu acha que ele aguenta, Naná? Acho que ele... Deve aguentar. Gostei muito da senhora. Pará! Suas condelências. Olá. Gostei muito dela. Oi. Tá solteiro? Você também? Para. Não, né? Você não, né? Então fique longe de mim. Boa noite. É incrível. É incrível. Você sabe? Bora, rocha aí. Então, você duvida de mim. Não mais. Só porque ele duvida muito. Porque um dia me ofereceram uma lambida e eu aceitei. Aí você fica desconfiando de mim. Mas quantas lambidas você não levou? Vamos ser sinceros. Você entenda. É que eu sou a porra de uma lenda. E você vai me julgar por uma lambida? Uma noite lambida? Não. Não. Ei. A mulher que lambe o cu do cabra. Esse é o cabra que tem mais emprego que eu conheço na vida. O cabra é Uber. É juiz. É comediante. Faz os caras... É juiz? É juiz de... Juiz. Mas não é juiz de direito, não. Que prende pessoal. Ele é juiz de basquete. Ah, não foi. Juiz de basquete. Ô, louco, me respeita. Você já assistiu um jogo de basquete, Naná? Já? Aí? Já bateram basquete com tua cabeça, Naná? Nunca bateram basquete com tua cabeça? Aqui, ó. Nunca? Naná, você é melhor. Você é melhor. Já calma. Bota minha boneca que você vai ficar transante. Escute. Eu vou tomar mais um negocinho que ele. Toma isso. Ele nem bebe. Porque a mãe dele não gosta que ele beba. Como é? Ele não bebe? Não pode. Deu? Até ele sabe. A mãe dele... A mãe dele não gosta que ele... O Marlon, acho que o Marlon já bebeu um pouquinho mais, né? Não. Para, bota moral. Bota moral! O senhor quer que o filho gerente aqui? Bota moral? Ô, Marlon. É, você sabe que o papai é de coração bom. Isso, e o... O Marlon é elegante, né? Você viu? Eu tô falando que esse menino... Ô, chefe! Augusto, vira de costas, por favor. Não, sobe, por favor. Não, não, não. Eu vou ver se ele tem os furinhos. Se ele tiver os furinhos do dedo... Tá faltando respeito. Você não me chamou pra isso aqui. Não, não. Se ele tiver os furinhos do dedo, se você botar o dedo aqui... Eu fui chamado pra isso aqui. Oxi! Sabe aqueles furinhos para... Esse aqui? Sim. Você quer ter o furinho? Eu não fui chamado para isso. Ele tem os furinhos. Eu não tenho. Mentira. Oxi! Tem. Não tem. Eu não fui chamado pra isso. Os furinhos. Para Augusto. Vai ser legal, Augusto. Eu não... Eu não tenho. Eita. Augusto vai ser legal. O Marlon já achou interessante. Esse menino da canela... Eu gostei mais da Naná, mas eu tô solteiro. A gente não pode fazer... Naná? Eu também sou solteira. Aí, ó. É o que Naná? Você é solteira? Você é solteira? Eu sou. Dê um beijo na Naná. Eu dou. Duvido. Ah, moleque. Você acha que não? Você acha que não? A Naná já beijou alguém ou foi o primeiro? Eu, meu amigo. A Naná tá parecendo com você. Eu peguei baba do Ceará com a Naná. Se você soubesse... Você me traiu. Se você soubesse ou a Naná beijou Nananá. Aonde? Eu tô chateado, mas tá bom. Voltando. Marlon, você tá bem? Tô ótimo. Marlon vai fazer um drink. Chotei aqui no Nordeste. Olha o nome do drink, Marlon. Vai dentro. Aí dentro. Que é o drink nosso. Dá uma bebe aqui. Vai ser essa semana. Não precisa experimentar, tá bom? Não, não. Tudo bem. Tá tudo bem. Esse senhor aqui tá fugindo do assunto. Vamos. Porque ele já experimentou lambidas e me julga. Fala, não, Augusto. Você não sabe o que você quer dar vida. Foi a mesma coisa. Uma vez é uma lambida só. Quando lamberam meu cu... Sim. Foi um negócio... Charles, já lamberam o seu cu, Charles? Já, Charles? Já nada. Contra a sua mão. Charles! Ele tá com medo de falar. O Charles tá com medo de falar. Charles! É o meu sócio. Já lamberam o seu cu? Já? E a mulher dele do lado. A mulher dele tá do que eu acho. Charles? Pera aí, Augusto. Foi bom? Foi ótimo. Então. Qual que é o problema? Não, não. É que no dia que lamberam meu cu, eu tava indefeso. Foi? Foi em Praia de Leste. Mas você tá em Praia de Leste, você já tá indefeso, meu amigo. O senhor tá dizendo que esse menino aqui... Já lambeu o cu, Naná! Tá! Naná, olha pra câmera. Olha! Tá se lembrou? Tá lembrou, Naná? Eita, se lembrou aí? E eu acabei de te beijar, Naná. Fale agora que o cara se para sempre. Isso aí já descabaçou o outro cabelo. Tu já lambeu o cu, Naná? Naná? Eu já lambei. Um dos outros? Já lambeu. Já lambeu? Ah, já lambeu a senhora. Naná... Todo mundo já teve uma lambidinha, uma guspidela. Cara... Escorregada. Todo mundo sai. Não, escorregada. Esse aí. Não, mas é bom. Eu tenho um teste pra gente fazer com ele. Não, não. Aí dentro. Já que o Augusto tu bebe, ele vai ser o primeiro. Ei! Não, esse aqui é o drink aí dentro. Só tem aqui no Nordeste aí. Marlon, o que é que vem nesse drink? É, suco de cupuaçu. Aqui vai no microfone. Suco de cupuaçu, vodka, limão, açúcar. Tudo que é de bom. E ele fez isso olhando pra minha cara e rindo. Ele tá bêbado? Ele tá bêbado já. Eu sou da Naná agora, não venha. É bem gostoso de beber. É bom com sua porra, né? É bom. É bom com só o caralho. Não bebo, não. Não bebo, não. Não bebo, não. Não bebe hoje. Então, é que eu lambei no meu cu indefesamente. Vixe. A mulher é grande. Sim. A sua era magrinha, franzina. É. A mulher era grande. Mas ela tinha uma baita de uma língua. Não era uma língua qualquer. Colícia. Era uma língua diferenciada. Oxi. Mas é bom ou não é bom? É uma baita. Não posso me pronunciar, mas... Pará, me ajude. Mas foi... Foi inesquecível. Meu filho tá dizendo que não dá caneco não, né? Ô, mas você sentiu uma coceguinha na primeira vez? Assim? Porque ela deu... Eu tava sentindo uma coceguinha naquela pessoa. A pessoa é pra lamber o cu do caba, que é juiz. E assim, aquele minitinho de leio, né? Negotinho de leio que tá comendo aquele tinho de leio? É você que tá comendo a cidade todo dia, jovem. Não, eu tento. Pará. Não, vamos lá. Ele apitou o jogo. Ele tinha apitado o jogo. Quantos minutos são o basquete apitado? Quarenta minutos. Quarenta minutos. Correndo. Correndo, suado. Basquete, hein? Manda aquele monte de caba. Isso! E eu falei, eu preciso de banho. Ela falou, não precisa. Rapaz, que... Aí depois do jogo, quando termina o basquetão, vai todo mundo tomar banho junto. Aí eu falei... Ai! Eu falei, por quê? Mas eu não conhecia. Eu perguntei, você conhece o Beijo Grego? Daí eu falei, eu nunca fui pra Grécia. Mas eu quero conhecer. Aí ela me apresentou. Sim. Eu precisava ter tomado um banho. Que noite, meu amigo. Eu precisava ter tomado um banho. E aí? Ela fez o que? Ela colocou a língua. Você acredita? Eu acredito! Mas você tava de costa ou você tava de frente? Eu tava de frente. Ela falou... Frangassado? Frangassado? É, é, é. Porque ela fingiu que ela ia fazer outra coisa. Que ela ia lamber outra coisa. Eu tava achando incrível. Ela foi descendo. Malo, venha pra perto. Eu achei que ela ia fazer um carinho no Gutinho. O Gutinho, o Gutinho... Todo mundo aqui tem nome. Qual que é o nome do seu? Do... Do... Fale o nome do seu. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Calma, deixa eu... Calma, deixa eu... Tá, esse é meu negócio que... Mostrou? Deixa eu dar uma moladona forte. Eeeeeee! Que boquinha, hein! É bom, isso é que é bom. É, tá, vamos voltar... Ele vai comer o outro. Não, não vai, cara. Eu sou o da Naná. Aí eu até perdi a ideia. Depois falam que se barmei é fácil. Não é, né? Qual que é o nome do seu? O meu é Gutinho. O seu tem um nome. É o quê? Carai de asa. Carai de asa. E o teu? O da rola? O nome do meu é Gingal. Gingal. Aí, ó. Eu botei esse nome. Por causa do Bilal? Gingal é o cobra que tem na minha família. O Gingal, eu vou fazer uma comparação. Porque a minha rola é muito pequena. O Gingal também é pequeno. E a caatinga que tem na tua rola? Tu me falou esses dias. Ele falou ou você garantiu? Não, ele falou. Será que eu estou com uma caatinga na pica que não sai? Eu botei de molho com um pinho só, sabia? Rapaz, essa caatinga que você pegou na pica foi aonde? Eu não sei, não. Mas a caatinga... Pode ser. Jubson? Bom. Ah, o jogador? Não, o cantor daqui. Você gosta dele, né? Porque o cabelo dele é bom, né? Não, mas a caatinga... Para, não fica com ciúme. Escuta a caatinga na pica. Você pegou aonde? Sei não. Tem essa caatinga dentro de criança. Na pica? Tem uma caatinga da bexiga. Mas eu posso... Fala. Cara, eu fico... Não é toda hora que fede, não. Eu estava preocupado. Isso aqui é doença. Isso aqui é doença. A caatinga na pica? Tem que ser. Todo mundo tem a caatinga na pica. Não, mas quando você lava, fica limpinho. Você fica incrível. Passa um omo. Um brilhante. Passa um omo. Um brilhante. Ele botou o pau no pincol. Deixa de molho. Você vai tirando e colocando assim de molho. Você tira e coloca de molho assim. Saquinho de chá. Saquinho de chá. Exatamente. Tem que sair. Se fazer o saquinho de chá, entendeu? Não é possível. Segura. Não, é doença. Olha a diferença. Ó, faz você agora como é que é. É que eu preciso descer mais, porque é muito pequeno. É, não é, moço. Preciso descer assim. Sou, moço. Se dá mais medo. Você calma. Pode ficar com o senhor. Pode ficar com o senhor. Até não. Nós já deram até pra dar nada pra falar agora. Eu só não quero julgamentos, porque aqui vocês levaram muito mais lambida que eu. A minha foi só uma vez. E ela fingiu que ela ia fazer um negócio com o Guti e ela foi descendo. Foi descendo até que não dava mais. Ninguém julga, não. Aqui nós não aceitamos homofobias nesse lugar aqui. Eu aceito. Quem nunca deu o cu não trabalha aqui. Inclusive o camaramã. Aí, eu me demito. Você foi o primeiro. Você vai ficar aqui? Jamais. Oi, aqui eu vou dizer uma coisa. Eu vou me compostar até falar do menino que filma. Ninguém morre isso, menino. Não, mas o menino, ele que filma, ele é muito quietinho. Os quietinhos são os piores. Isso é um homem, rapaz. Isso não é um homem, rapaz. Quietinho. Ó, eu faço Uber pra ele. Tem um amigo meu que era quietinho, ele dava o cu bem quietinho também. Tem um amigo meu que dava o cu bem quietinho. Fica só aqui, ó. Ele dava o cu. Ele dava o cu com o cheiro lá na... Não sou eu que eu faço barulho. O meu amigo quietinho. Tá. Como é que a senhora faz? Eu tô... Mas agora, você sabe que tem outra história. Que eu sinto que eu lhe devo, né? Devo. Eu lhe devo. O cara tá fazendo o que ali? Tá fazendo o que ali? Eu não. Faça um pouquinho. Faça aí, faça. Eu sinto. Eu sinto. Não, não, faça. Faça aí, faça. Vem pra cá. Sim. Não, não faz isso. Não faz que ninguém... Não, faça aí, faça. Fico com a sua rapariga que eu fico com o meu freio. Não, não, não. Não, não, não. A nanava você sabe dividir. Saiba dividir. Beba mais um. Tá. Vai ficar bom com sua pôrta. Só me já disse canudo, velho. Porra de canudo, caralho. Toma, Mário. Mário. O que que é essa paradinha aqui? Esse preto aí? Não interessa. Conta lá. Eu me sinto em dívida com você. Porque teve um dia que eu estava desesperado. Eu não tinha dinheiro. E era uma ruiva incrível. Ruiva de verdade. Eu emprestei o dinheiro pra ele comer uma ruiva. Sabe o que eu pedi? Pará! É uma condição. Me entrega dois pentelos. Da negra? É. Eu falei, ele mostrou, é ruiva, é ruiva. Não é da negra. Eu falei, me entrega dois pentelos. O senhor deu a grana a ele. Eu quero, só de trocar dois pentelos. Você dá, velho, porque ela só, ela não ia no carro. Ela era incrível. Pra eu botar na carteira, pra eu cheirar. Ô, velho. O teu é vermelho? É? Eu acho que é branquinho. Eita, esse não tem também, não. Eu vou querer um tufinte. Eu vou botar do lado, no vermelho. Ele conseguiu os pentelos pra mim e parar. Consegui? Mas eu tentei. Eu tentei. Eu tentei os pentelos. Só que a questão é... Não tinha pentel, ela era depilação a laser. E daí eu tô devendo até hoje os pentelos pro Ceará. Então, você, minha amiga ruiva, que queira fazer uma boa ação pra mim. Você, meu amigo ruivo. Amiga. Amigo. Amigo ruivo. Para com isso, cara. Você quer pentelho de homem na sua carteira, cara? Pensa bem, cara. Eu tô querendo um pentelho feminino e você tá se atrapalhando. Você, meu amigo ruivo. Cara, qual que é a questão da ruivo? Eu tô... É, ó. É que assim, ó. Eu precisava de dinheiro pra um estabelecimento pra gente penetrar. O alemão já falou que se você assumir de ser homossexual, ele investe em sua carreira até você bombar. O alemão ofereceu. Quanto você quer... Eu não lembro de quem? Hã? Não, pra ele bombar na carreira dele de comediante. Quanto você quer de dinheiro pra você dar o cu, chupar rola mais de uma hora e fazer sucesso? Pera aí. Você acredita? Eu quero beber uma água. Vem cá. Foi bem, foi? O alemão. Ele ofereceu. Pra você, meu filho. Você não fica passando a mão em mim. E o alemão não quer comer. O alemão só quer que ele se declara. Ah, ele quer ganhar dinheiro nas minhas costas. Não. Você... E o alemão é um cara que tem visão de trabalho. Literalmente pelas costas, né? Você tá muito abusado. Ele não funciona. Esse cara é bom. Ele combina com você. Ele combina com você. Tá. Mas eu não aceitei. E agora eu tô devendo os boletos. E agora eu tô devendo os boletos. Eu tô pensando. Ele devia assumir que ele é homem. Com licença, se o alemão ofereceu uma grana pra você... E não foi por uma grana. Ele tem que subir no palco e falar Eu dou o cunho e chupo rola E eu sou comediante E eu gosto só de chupar rola. Foi quanto que ele lhe deu. Quanto ele quiser. Ele não colocou números. Disse. Mas tem que ter vídeo. Não. Não precisa. Só dizer. É só dizer que é viado. Porque ele acha que eu sou. Não é só ele que acha. Não. Não acha não. Não. Ninguém vai achar isso. Fala, você se acalme. Beba mais. Peraí. Beba mais. Eu gosto de garotas. Não parece, mas eu gosto. Não, não. Eu gosto de você. Garotas. Fica gastando meus canudos não, caralho. Não, eu não gosto de um canudo não. Beba aquele juiz que cai. Timberley. Timberley. Timberley, ó. Bota aqui. Timberley. Beba aqui, Timberley. Beba aqui. Peraí, Timberley. Tô tomando. Tô tomando. Bebe no canudinho, por favor. Puxa. Olha o piquinho dele, você viu? Oi. Puta velha dessa. Naná. Peraí. Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. A Naná. Se Naná falou, ele aí. Primeiro vídeo que eu gravei aqui, a Naná olhou pra mim e falou, a cerveja tá geladinha, igual o cabaré do Eduardo. Eu tô doidinho pra conhecer o cabaré do Eduardo que a Naná vai frequentar. Escota, nada. Mas é o Eduardo Costa. Ah, o Eduardo Costa, cabaré. Ela só anda com a elite. Ela só anda com a elite. Você beijou o Eduardo Costa já? Não, vamos lá. E eu beijei você depois. Não tive o prazer de chegar perto dele. Já me sigo o chopeiro. Entendi. Naná, deixa eu ver esse cotovelho teu. Deixa eu ver esse cotovelho teu. Quer pagar pra levar ele? Deixa eu ver esse cotovelho teu, Naná. Rapaz, cotovelho vai ter coisado, Naná. Quer pagar pra me ver o show do Eduardo Costa? Quando o cabaré... Quando o cabaré... É por quê, meu amor? Eu vou lhe contar. Você pode estar com medo e tudo. Nós vamos ficar falando desse assunto mesmo. Não, a gente tá... Porque a parada é a seguinte. A gente precisa, entendeu? A gente precisa. Esse negócio não pode ficar no ar. Um cabãozinho. Olha lá, papai. Olha, cadê minha? Esse menino faz crofit. Menino forte, olha que lapuna. Os caba duvidando, dizendo... Ele quer me pegar. Dizendo que não sei o quê. O pau... O pau dele é mais pôde. Não fala isso. Isso aqui tem catinga na pomba, não. Eu não tenho. Meu amigo, eu já arrumei mais de 35 pomadas pra ele passar no cacetinho dele. Mas já resolveu. Era só fungos. Não, fungos. Era fungos. Catinga na pomba é uma particularidade de cabarrão. Era só fungos. Ele é o meu médico. É o Sará, porque ele teve de tudo nessa vida. O que que tá acontecendo? Nadinha. Porra. Mas era só fungos. E já resolveu. Tô curado. Você é o cabra do crofit. Cabra forte, cabra desse. Um meninãozão desse. Um garotãozão. Um pós de quilatona. Ele quer muito me... O Zé pare, cara. Sim, meu amigo. Você se acalme, cara. Tá, mas é tranquilo que é calado. O que aconteceu com a ruiva? Pia que missa. Tá atrapalhando o esquema todinho aqui. Aqui é uma casa boa. Então, você veja? Até quando nós vamos esse caralho aqui pra falar? Porque tem maconha pra contar. Mas deixa só na ruiva mesmo. Nem terminei a ruiva. Um meninizão desse. Uma lapona. Um garotãozão. Eu não vim aqui pra ir. Vocês estão desvirtuando o assunto. Se você não quiser falar disso, tá tudo bem. Mas eu queria que esse assunto não ficasse mais uns cabadizentos. Se o alemão ofereceu a dizer que você... Porque a parada é o seguinte. Você, meu amigo. Eu não vou contar uma mentira. Eu posso parecer. Mas você gostaria de ser? Pará. 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 Põe o seguinte. Só falta tu dizer que foi eu que escrevia, sabe? Foi eu que... Ah, pra casa. Tá escrito. Tô lá no banheiro. Cuida. E não foi... Pra quê? Pra nanar? E foi eu? Pra nanar? Você não tem vergonha, não. Mexendo em rapariga dos outros. Rapariga, ele tem dono, não. Você não vale nada. Eu acho que ele não tem que... Vem cá, garotãozão, garotãozão. Você faz croifit. Você faz croifit. Aquele negócio levanta peso. Eu faço smart fit. Smart fit. Eu conheço uns cabos aqui do bairro, faz croifit. Cabãozão. Vou lhe libertar, rapaz. Presta atenção. Um cabãozão fortão. Eu conheço... Seu Bruno, meu amigo. Brunãozão. Nem mora, não. Cada lapona de braço. Forte. Croifit aqui, olha. Não tem vergonha, não, rapaz. Se entrega logo nos meus braços. Seu Bruno mora em croifitão. Não tem vergonha nos assuntos. Depois eu conto a história da rua. Sabe quem é que tá batendo seu Bruno? Os caras já desvirtuaram assuntos. Não tenha medo, não. Não tenha medo, não, rapaz. Chegue pra cá, não tenha medo, não. Esse menino tá com medo. Troca de lugar comigo. Mas faça isso, não. Eu quero ficar do lado do Naná, cara. Rapaz, não gosta de... Troca de lugar comigo, por favor. Troca de lugar comigo. Para com esse medo, filho. Beba aqui, tá? Já vem cá, mano. É, beba aqui, bebe. Olha o bico. Ô, miséria. Para, cara. Para de arte, velho. Passa a porra do teu Instagram pra me encerrar esse caralho. Ô, Ribeiro Augusto, mas eu estou esperando a ruiva. Não escutem ele, não. Você pode mandar... Eu tô limpo. Não. Ele é croifit, miséria. Não tem mais fungos. Pode mandar pica no Instagram dele. Aquelas fotinha aqui, apaga bombinha. Sabe aquelas fotos de bombinha? Porra, quem estiver assistindo, sei lá. Mande tetas. Ô, Ribeiro Augusto, mande tetas. Manda pica. Seu Bruno, vai começar a treinar com o senhor. Marrucho, seis horas da manhã. Vai começar a treinar com o senhor Bruno. Olha o seu Bruno, com o bração. Não, foi pra isso que eu vim aqui. Bora libertar esse menino. Vamos mandar pica no direct de Lárcio. Naná, é tudo mentira. Pica? É mentira. Tu acha que a Naná tá ligando? A única coisa que a porceta... Ela não liga, não. 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 Ela tava fazendo um carinho. Assédio. Por quê? Quando eu vou ligar se ele não deu o nome dele pra mim? Ele não gosta, não. Vai falar. A única coisa que a porceta da Naná não pegou foi o tosse. Corta! Passa o teu Instagram, mano. Arroba lá no bartender. Carmei, carmei. O Ribeiro Augusto. O Ribeiro Augusto, é eu. Mas não precisa disso aqui. Kinderlenho! Não precisa disso. Esse menino é o Kinderlen, esse menino aqui. Tabamacho, não é, meu filho? É. Menino rei, medu de frinquito. É isso. Medu rei de frinquito. Vai se foda. Vai se embora, vem cá. Já vai se embora, Naná? Ó a lata do braço, a mostre. Besteira, besteira. Para, cara. Besteira. 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 Besteira.